E aí pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Pois é, agora voltando aí, nós estamos aqui no estádio Francisco Palma Travassos, Comercial Futebol Clube, tradicional de Ibirão Preto. Estou na loja do Leão, que segundo está escrito ali fora, é Garra do Leão, né? Mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho aí, onde a gente também está sendo super bem atendido, muito bem recebido. Daqui a pouco eu vou tentar aí uma entrevista, ele está meio ocupado lá, mas eu vou tentar uma entrevista aí com o Tomires, grande Tomires, que foi, se não me engano, ele foi goleiro, né? Jogou ao lado do Pelé e de acordo com o que me passaram, ele é patrimônio do Comercial, né? Então tentando atender aí o nosso amigo Ricardo Lima, nosso querido Ricardo Lima, vamos tentar fazer uma matéria entrevistando o Tomires e valorizando aí a história do Comercial Futebol Clube, que merece estar na primeira divisão, né? Com certeza merece. time de tradição, time de muita história e que marcou com certeza a história do Brasil, a história de Ribeirão Preto, né? Aqui no Jardim Paulista, na Joia de Cimento Armado. Tem um folheto aqui, ó. Aí, tem um folheto aqui, aproveitar, vou levar um aqui que é importante. Agora eu vou fazer, tem umas fotos aqui, ó, importante mostrar. E vou fazer uma externa aqui da frente pra poder combinar com as imagens aqui. É a história, né? A nossa série Viagens e Monumentos em Ribeirão, volume 2, atendendo a galera aí. Deixa ali do lado de fora, segura um pouquinho aí. Pois é, pessoal, agora fazer uma externa, conforme eu prometi pra vocês. Loja Oficial Garra do Leão, é isso mesmo. Aqui no estádio Francisco Palma Travassos, Comercial Futebol Clube. Daqui a pouco nós vamos fazer uma externa aqui também. Vamos tentar mostrar o estádio. O problema nosso aqui é de espaço no celular, mas a gente vai tentando. Vamos lá. Mas ele está passando o cheque de marco. Aí, vamos lá. Também você não vai com a frente não, né? Não, passa aí, mano. Não, passa. Mas ele fala alguma coisa daqui, lá. O capriote, põe ele pro... Pro ministro lá, que vai ganhar o nome dele. Isso. Como é que eu faço? A filha dele pode passar aqui e pegar. O que ele quer fazer? Eu vou pegar esse mês. Você vem? Eu vou passar aí, eu vou te ver, eu não vou passar aí. Falta, eu vou. É isso aí, pessoal. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Olha só com quem eu estou, vou falar hoje aqui. Olha só, hein? Chique na bota. Aí, Ricardo Lima, atendendo o seu pedido. Chegou o dia. E nós estamos aqui no estádio do Comercial Futebol Clube. O estádio do Leão do Norte. Leão das Américas, não é? O grande Leão do Norte. Que está lutando aí. E a gente foi muito bem recebido lá na loja. E aqui também. Pelo nosso grande Tomires, que vai dar uma entrevista exclusiva aqui para a gente. Tudo bem, Tomires? Como vai? Tudo bem. Foi um prazer receber você aqui. Com certeza. O próximo amigo Ricardo, que vai sair doente. Aí. O senhor Ricardo, desde pequeno, desde o pódio esportivo, né? O senhor Ricardo Lima, é uma pessoa maravilhosa. Gente fina, com certeza. Então, Tomires, ele tinha me falado, ele tinha até me solicitado pelo WhatsApp. Também está junto com a gente lá no Facebook, no Fabiano Cavallari. O Lari sempre com dois L's, né? Em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. O senhor jogou com o Pelé, a sua história. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa passagem. Eu fiquei sabendo agora há pouco, através do senhor mesmo, que você jogou lá no 15 de Jaú, no Galo da Comarca. Como é que foi isso daí? É, foi uma passagem muito bonita no futebol. Eu comecei no futebol de salão, né? Eu joguei em duas equipes lá no Iberal, em Jaú, que é Imperial, vai aqui todos eles, né? Que é Imperial, que existe até hoje, Imperial Magazine. Uma cidade, uma empresa muito grande. Eu vou ter lido em contabilidade. Eu comecei com o Pelé da Cidade lá. Há uns 15 para 16 anos, meu pai fez um documento no cartório. E eu comecei a disputar o campeonato lá. Fui cantando lá duas vezes. O futebol de salão, eu era modesta parte, eu era meu fonte. E lá eu fui pra lá. Eu joguei no campeonato regional, disputa futebol do interior, né? Aqueles jogos abertos do interior. Eu joguei pro Jaú também, onde eu fiquei em quarto lugar, com mais de 60 equipes. Maravilha. Quando ele começou ali, o pessoal me viu jogando futebol de salão. O senhor Sérgio Madela, na época que Deus o tem, o Inocenso, né? Foram pessoas que me descobriram no futebol de salão. Ele mandou, pediu pra ele fazer um teste no 15 e eu acabei ficando. Aí eu fui pro 15, juntei lá com um monte de gente, um monte de famosos que vocês devem saber. O Nascimento, jogou no Noroeste há muitos anos. O Giba, o Zizico, o Edu, o Afonsoinho. Olha aí. Camisa, a Déia, nasce, o Afonsoinho. Jogou no Botafogo, jogou no Santos. Esse começou comigo. O Capelosa. É uma história muito bonita lá também. Eu toquei quase sete anos lá de Jaú com o 15. Maravilha. E de lá, eu quase fui pro São Paulo, na época, no meu Sérgio, tá? Foi o Gabriel do Pirantes. Não fui porque o 15 na época não queria me vender. Aí eu fui de origem do destino, mas eu nunca lamentei nada. Claro. Eu vim pra Ituveravense. Meu pai mudou. Desculpe. Pois é. Meu pai mudou e eu passei na cidade, comecei a conviver ali, eu tava de férias lá. E Ituveravense, uma história longa, né? Comprou meu passe. Eu joguei um jogo amistoso pra eles, pedi pouquinho, deixaram. E eles foram lá, os fazendeiros, compraram meu passe. É uma história linda, né? Olha isso. E eu acabei jogando em Ituveravense, onde eu fui campeão da terceira divisão pra segunda divisão. Que maravilha. Muito forte também, com Salata, Gibi, Zé Carlos, Zico, Roberto. Uma turma, Maurinho, Gersinho, Tito, Robertinho. Uma turma muito, Vaglinho, Casa Branca. Então, uma turma muito. O Piolinho. Memorável, né? Uma turma grande. Essa foi memorável. O Bimbo. O Bimbo tá aqui no Ribeirão. Também. Eu vou aqui no Comercial também comigo. Então, uma equipe muito forte. Carioca. E eu fui rodando aí, de lá, da primeira vez, eu vim pro Comercial. Legal. Legal. Interessante. E essa passagem do Pelé, como que foi isso aí? O Ricardo pediu. Pergunta pra ele lá. Vamos ver se... É uma passagem muito bonita, porque aqui no Comercial, quando eu vim, tinha cinco, seis goleiros. Seis goleiros. O goleiro do Comercial era Rony. Jogou no Santos, jogou no Banco, jogou ele de Limeira. Tá vivo, graças a Deus. Rony. Pasqualinho, que infelizmente há pouco tempo ele deixou a gente. Famoso. Famoso. Jogou no São Paulo, jogou aqui, jogou fora aí também. Jogou no Santa Cruz. Foi a chuteira de ouro, a chuteira de ouro. Olha só. O Roger, que trabalha aqui no Marista, foi goleiro. Pedrinho Santini. Toda essa galera. Foi o goleiro. O Leão e o Tomires. Aí comecei a treinar. O treinador na época era o Sr. Zé Yer. Eu comecei a treinar aqui e já adquiri a segunda posição. Que belíssimo. E fui encostando. Eu não gostei. Eu fui para o pessoal banco, foi só banco de jardim, banco de para receber dinheiro. Nunca gostei de banco. Tá certo. Sempre lutei para jogar. Então, uma vez o Rony me deu uma chance, não come fogo. Eu entrei aqui e não saí mais. Legal. Aí eu bloquei contra o Santos, realmente, contra o Pelé. Eu me lembro do tempo do Santos completo. Gilmar, Ramos de Ogado, Carlos Alberto, famoso, Joel Rildo, Zito, Bengaldo, Coutinho, Pelé, Edu. Esse era o primeiro dos Santos, muito forte. Maravilha. Rodoaldo. Eu vi Gilmar de frente. Foi campeão do mundo. Os maiores goleiros que o mundo teve. Olha só. E eu ganhei contra o Palmeiras. Palmeiras também, eu ganhei contra o Palmeiras. Jogou. A famosa academia. Valdir de Moraes, Jamar Santos, Jamadir, Valdemar Carabina, Dudu, Ademir. Era baita servir, era um baita time, mas eu vi contra também. Plantel muito forte, né? Muito forte. E tem uma quentinha, assim, do comercial, alguma novidade, alguma contratação que pode falar alguma coisa assim? Não, rapaz. A contratação, assim, de momento, no momento, hoje não tem ninguém. O comercial está no campeonato, infelizmente, na B1, que é a quarta divisão, mas está indo muito bem, bem estruturado, o presidente já demiteado, contratou uma comissão técnica, a diretoria também, o conselho, a diretoria toda contratou uma comissão muito forte, que é onde está o supervisor, que é o Bola, o gerente, o Rompinho, que é um barca treinador, né? Passou várias equipes ali. E assim foi, contratou esse pessoal e o time está dando certo. Está dando certo. Mas assim, a contratação hoje, vai estar atrás de contratar sim, viu? Está aguardando agora, né? E a semana que vem vai estar jogador. Maravilha. Então aí, esse vídeo vai para a torcida do comercial, para todos os comercialinos do Brasil e do mundo, né? Para a gente valorizar o que a gente tem de bom e valorizar as nossas histórias de Iberão Preto. Iberão tem cada coisa maravilhosa, que infelizmente, às vezes, fica perdida no tempo e no espaço e a gente está tentando resgatar um pouco isso, né? Precisa dar uma... sempre trazer de volta, porque o amanhã, a gente, na verdade, o amanhã, ele é fruto de muita coisa do hoje que deriva do que já veio, né? Então, é... Eu queria deixar para perguntar para o Eduardo Dario, que com esse ator do mesmo tempo que eu já fui, depois eu joguei vários clubes, joguei saí do Melavê, saí do Melavê, saí aqui, saí do Melavê, saí do Ferrovela, joguei nessa turma, joguei no Paraná, joguei aqui em Minas também. E depois, quando eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar em São Paulo, jogando futebol de Salão, eu parei novo, e de lá, no meu emprego, jogando futebol de Salão, fiquei lá em São Paulo também, e aí mudamos para Ribeirão Preto, ainda vim e comecei a trabalhar no polo esportivo, no comercial, trabalhei até fechar. Entre o futebol que eu joguei e o que eu contestou, estou no comercial há 39 anos, eu sou rico, conto as histórias, sei quem fez o primeiro gol aqui, foi Paulo Mila, Paulo Atravássio, 64 contra o Santos, quem tomou gol do Garricha aqui, o último gol do Garricha, foi o Pascualino. Então tem a história do meu Peter, o maior marcador que eu tenho, que jogou Jair Bala, Carlos Sérgio, que foi enumerado, jogou cada pai, jogou outro, é um negócio muito forte. E eu fico satisfeito com isso aí, de estar junto, a gente está pensando em fazer o futebol, agora tem um time de match que nós fizemos, ele é um match muito forte aqui, eu estou há oito anos, fiz com o seu Maurício Reguete, infelizmente não deixou, uma figura fantástica, que era o presidente do Pascualino na época, e eu estou com esse match que faz oito anos, só ex-jogadores, nós jogamos uma vez por mês a cidade aqui, do interior todo de São Paulo. Nós vamos jogar o aniversário da cidade agora, Jardinópolis, mês que vem nós vamos em Cravinhos, jogaram o aniversário 23 de junho, em Cravinhos. Esse calendário regional, né? Isso, vamos até o final do ano. Em Julho nós vamos aqui em Jardinópolis, em Agosto vamos em Viradona, e assim vamos tocando, eu tenho até dezembro, o match é uma coisa linda, só tem os reis jogadores, uma história muito bonita aqui, e eu queria que o Paulo, a gente se viesse, está convidado, eu gostei, o Ricardo, a gente gostaria de começar, se quiser acompanhar o match, para nós é um prazer, viu? Com certeza, Tomires. Tomires, antes de mais nada então, foi muito bom estar com o senhor aqui falando, é importante a gente recuperar essa história e a gente cumprir, a nossa finalidade aqui no nosso canal é realmente trazer tudo que Ribeirão tem de bom, recuperar, porque infelizmente se trabalha contra isso, mas nós não, nós procuramos mostrar o que é e valorizar as pessoas que merecem, que tem que ter o seu destaque. E o senhor é um herói, o senhor é considerado o patrimônio aqui do comercial, né? É muito importante. Eu estou já há muito tempo aqui no comercial, você vê que passou o tempo, eu estou aqui já fazem 39 anos, juntando com o que eu joguei, trabalhando no ponto escondido, fui rodando aí, fui fazendo as coisas e nós, nós aqui com todo o pessoal que nós temos, a diretoria, com todo mundo aí, trabalho conjunto. Nós batalhando e regatando também o futebol do interior. Sim. Porque o futebol do interior hoje, ele tem tudo isso e o máter hoje sai do Brasil todo. Há uns seis meses atrás, fomos jogar energético e feijó. Olha só. É passando por dentro, quase no Pará, no Vídeo do Paraná. Maravilha. Quero também agradecer por seu intermédio. Graças a Deus, rapaz, como você falou, e é bom isso aí, isso aí dá motivação maior. E receber você aqui foi um prazer, meu amigo, viu? Com certeza, a Recíproca é verdadeira. Inclusive, eu tenho um vídeo também que estão fazendo pra mim. Lá do Guaíra, Guaíra, Paraná, bola pra frente, viu? Bola pra frente. Estão fazendo uma história muito linda pra mim, vai me mandar o venteiro, vou passar pra vocês também. Com certeza. Obrigado pela sua ajuda, pela sua presença aqui. Meu coração está aberto, nós comercializa você, viu? Quem quiser me visitar, tomar um café comigo, a porta está aberta. Maravilha, Ricardo. Beijo no coração seu, da torcida nossa aqui, do nosso comercial, tá bom? Aí, pessoal, eu ia falar pra ele chamar a torcida e nem precisei falar, ele captou meu pensamento. Aí, Ricardo Lima, tentando atender aí o seu pedido. Chique na bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tomires, mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Obrigado pela sua atenção. Com certeza. Quando quiser, pode também pra você, que sempre. Sucesso pra você. Valeu a nós todos, obrigado. E daqui a pouco, aqui conforme o espaço, a gente vai dar uma geral aqui no comercial, vai mostrar por dentro, em volta, fazendo essa, continuando essa nossa série de matérias especiais. Mais uma vez, muito obrigado. E sucesso. Continue sendo assim, que é um prazer estar com o senhor aqui, na nossa matéria aqui. Prazer é meu. Estou emocionado de ter gostoso isso aí. Isso é culpa do Ricardo. Eu gostei do Ricardo. Eu gostei do Ricardo. É uma pessoa bacana como você é também, viu? Valeu. Um bem promissor, muito inteligente. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua visita aqui. Imagina, o prazer é nosso. Forte abraço. E pra achar gente nas redes sociais é fácil. Fabiano Cavalari, Cavalari com dois L's. Chique na bota! Uou! Tchau! Tchau!